Este daqui é o meu gato no Minecraft, o Meketreff, e essa daqui é a Irmandade. E aqui na Irmandade tem uma coisa, o Dia do Spurgo. No Dia do Spurgo, você pode fazer o que bem entender aqui no Minecraft Irmandade. Você pode ir pra ver com outros players, você pode destruir casas e fazer o que bem entender. E no dia de hoje, eu percebi que tinha alguém me espionando. Um jogador da Irmandade estava me perseguindo, e com isso eu percebi que ele tinha um plano. Ou me atacar, ou roubar o meu gato. E como amanhã o Dia do Spurgo é o dia perfeito pra isso. Então, eu decidi me preparar da melhor maneira possível. Primeiro, protegendo o meu pet. Assine o vídeo até o final pra saber como foi. Ah, e se inscreve. Olha só que bonita a minha nova farm de ferro. Na real, eu devia fazer uma decoração nela, né? Mas antes, o Apuque fala comigo, então eu acho que ele quer ou encantar ou juntar itens. Deixa eu vir aqui no meu esconderijo, né? E eu vou pegar minha mesa de encantamentos e minha bigorna. E agora vamos esperar pela visita dele. É... Quem é? Ô, de casa. Quem é? É... Você teria um minuto para descer aqui para trocar uma ideia comigo, por gentileza? 22 diamantes. Cara, não, então eu falo daqui mesmo. Ô, LG, eu tô precisando de um favor, mano. Ah, não, peraí que eu vou descer, que você tá meio verde pra mim por causa do vidro. Ele já tô reparando aqui que você tá decorando a sua casa, né, mano? Eu achei interessante um monte de cascalho, uns blocos de grama nas árvores. Contemporâneo, né, eu diria, e ó, tem mais cascalho aqui também. O meu próximo passo, cara, é... Você tá levando a sério o que... Hã? Tem até um buraco aqui no reboco que eu fiz na minha casa. Um não, dois. Eu não vou nem julgar, LG, eu não vou nem te julgar, não, velho. Porque a minha ilha, não sei se você reparou, mas ela tem areia só na parte da frente. A de trás ainda é, tipo, terra, tá ligado? Ah, relaxa, LG, a sua parede vai despencar quando o Enderman visitar lá. Pode ficar tranquilo que vai acontecer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você é o cara que deveria me ajudar. Tá bom, manda o papo. Seguinte, tá vendo essa minha espada de diamante? Uh, bonita, bonita. Então, tô pensando em dar um upgrade nela, entendeu? Tô precisando de um encantamento especial aí. Tá, qual encantamento você quer? Ó, tô precisando de um encantamento de saque 3, LG. É um encantamento diferenciado, você tá ligado? É difícil de conseguir, mas eu sei que você consegue. É um encantamento nível 30, né, esse que é o problema dele, né? Então, eu tenho 40 levels, mano, assim, se a gente fizer um negócio, eu mesmo posso tentar encantar. Cara, não vejo problemas nisso, mas como eu tava dizendo, era um encantamento nível 30. Era um encantamento raro, difícil e caro. Ih, quanto você vai me custar? Quanto você quer pagar? Passamos o seguinte. Você me deixa me encantar de graça e eu te dou um abraço. Ah, pô, eu acho que vai ser muito caro pra você sair daí onde você mora pra vir pra São Paulo me abraçar. Vamos fazer alguma coisa aqui no servidor, mano? O que você tem pra oferecer aqui? Tá, ó, deixa eu pensar o seguinte. O que você tá precisando, LG? Me conte o que você tá precisando. Diamante. Nederita? Nederita? Não sei, só uma pergunta. Uma barra de nederita tá feito. Tá, mas eu posso ficar devendo? Depende, você consegue pagar ainda hoje? Hum, não sei. É porque assim, eu tô em um novo objetivo, LG. E pra mim conseguir esse objetivo, eu vou precisar de muitas coisas. E a espada é o primeiro desses, é o primeiro passo. Então assim, eu te garanto... Que tal assim? Que tal assim? Ó, ó. Se você for agora buscar uma barra de nederita pra mim, eu vou conseguir colocar na minha espada. Aí eu vou tá top pro dia do expurbo, correto? E nesse meio tempo eu pego a minha experiência e meu lápis azul e eu coloco o saque 3 pra você na espada. Que tal? Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você me consegue o encantamento então e eu te consigo a barra de nederita, é isso? Beleza. É, alguém é dono da bancada de fazer nederita ou não? É, então, eu acho que sim, mano. Eu acho que é o ferreiro, LG. Você vai ter que encontrar quem que tá com essa habilidade, mano. É, bom, mas antes de ter isso com a nederita do que sem ela, né? Então, manda a espada pra cá que tá feito o negócio. Aí, você tá com muita urgência assim? Depende, você quer a espada pra hoje? Tá agora, LG, eu preciso agora, mano. Bom, então tá aí a resposta, né? Tá, eu preciso falar com o Phantom então, obrigado. Tá bom, tchau. Ó, mas o que eu não entendo é o porquê esse zender é macisma comigo. Por exemplo, a base do Apu não tem nenhum bloco estranho. A, aspas, base do Pedrux também não. É só na minha. Eu vou espalhar mais tocha aqui e vou começar a trabalhar nesse local. Vai ficar pânico, vocês vão ver. Mas assim, só pra saber que se vocês querem mesmo que eu arrume a minha base, deixa o da hora, deixa o gostei aí que é a forma de saber que vocês querem ou não, tá bom? Agora, vamos pra nossa passagem secreta, mas antes, Lápis Lazuli. Vamos ver se a gente consegue a espada do Apu logo de primeira. Jogamento 4, Paia. Afiação 3? Não. Afiação 3? Não. Sim! Tá, saque 3 com nível 30. Agora eu só preciso formar até o nível 30. Tá, isso é de boas. Quer saber, na real, o Zenderman já fez tanta tralha na minha casa que dá pra ser por aqui agora, né? Não sei se isso é bom, mas dá. A parte boa é que ir na farm de XP é VaptVupt. Rapidinho, eu já tenho tudo que eu preciso. Aí, ó, chegamos. Agora eu pulo aqui. E pronto, só ficar paradinho farmando esqueleto. Então, quando eu estiver no nível 30, eu volto. Mano, farmar esqueleto é muito pânico. Mas mais pânico que isso, é só se inscrever e deixar o gostei. Senão você não é pânico, não. Então, fortalece aí. Tá lá, prontinho. Será que eu posso pegar o Flash daqui? Eu vou perguntar pro Apu depois. É que eu real não sei, pra ser sincero. Saímos aqui, pega nosso barquito e vamos pra casa. Pra ser sincero, tudo tá fluindo bem. Eu só tô com um pouco de receio dos nossos próximos passos. Porque como eu falei anteriormente, o meu objetivo hoje é fazer algo pro meu pet ficar seguro. Porque como vai ter o dia do expurgo, eu e o Make a Treve somos extremamente vulneráveis. Muitas pessoas podem tentar atacar a minha pessoa pra tentar conseguir alguma coisa. Ou podem ir atrás do Make a Treve. Porque indo atrás dele, podem tentar fazer... Podem sequestrar ele e cobrar dinheiro, sabe? Cobrar minha bancada, Bolívia, alguma coisa do tipo. Bom, de qualquer forma, saque 3. Meu, só saque 3, tadinho do Apu. Mas, o combinado era saque 3. Tá aqui. Agora, eu pego isso daqui. A escada só pra eu poder sair por enquanto. E tampo aqui. Bora, deixa eu guardar ela aqui por enquanto. Meio que agora é só esperar o Apu chegar. Na real, deixa eu fazer uma coisinha aqui aproveitando. Se eu pegar um osso, fazer três farinhas de osso, eu vou ter três courentes brancos. Com esses três courentes brancos, eu posso... Olha que lua linda, nossa, uma lua cheia. Eu posso simplesmente ir na casa do Apu, que ele tá ali, ó. Vem aqui, abrir a porta dele e tome. Nossa, ele tá todo envergado, ele tá se alongando, eu acho. Agora, vem aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É, na real, não deu suficiente, não. Na real, deu sim. Ó, make it track. Nós vamos fazer uma coisa da hora agora, fica vendo. Aqui, com aqui, pronto. Agora, vem na bancada que eu escondi aqui. Faz assim, assim. E com isso, a gente conclui que eu não sei fazer contas. Por causa que o meu plano era fazer três camas hoje, eu fiz duas. Bom, tá de boa. Já, já eu pego mais, meu Deus do céu. Mas, melhor que nada, né? Vamos ali falar com o Apu, por causa que, enquanto eu tava formando XP na Parmy lá, eu vi que o Apu conseguiu uma conquista falando adeus diamantes. Então, eu acho que ele tem o que eu quero já. Ô, menina Apu, ô, menina Apu. Que isso, mano? Como você chega entrando assim, e se o Rock fugir, LG? Rock? É o Rock, pô. Olha o Rock, toma. Que isso? Pra ele de presente? É pra ele, não é pra você não, é pra ele. Pô, mas daí ele vai largar o bambu, mano. O bambu é amigo dele, LG. Ele não quer, né? Bom, Apu, eu consegui. Deixa eu ver antes. Deixa eu ver o outro. Na mão. Peraí, fica meio longe que ele pode pegar espada, tu sabe, né? É, não, verdade. Caraca, mano, mas que espadinha meio que é trefe, só saque três. Eu pensei a mesma coisa, só que você fala assim, eu quero saque três. Eu falei, acho que melhor saque três do que saque dois, então vamos garantir essa que tá boa, né? Vou te dar só meia barra de neleita. Larap. Ô, menina, uma dupla, tá aproveitando rapidão? É, quando a gente usa aquela sua farm de XP, é permitido pegar os ossos e os arco e flecha e as flechas ou não? Depende, se você pagou pelos ossos e pelas flechas e arco e flecha, sim, senão não. E quanto custa? Ah, é relativo, né? Com um inventário, um baú, dez baú, definam quanto. Meu Deus, é muita opção. Não sei, vou pensar e te falo, então. Pensa lá, pensa lá, vai. Tchau, tchau, obrigado. Bom, eu acho que deu tudo certo, né? A parte boa é que agora a gente tem outra cama roxa pra ver se eu peguei ali. Deixa eu marcar esse pau aqui, né, também. Agora eu preciso do seguinte, eu preciso descobrir quem é a pessoa que tem essa bancada aqui. Como tá chegando o momento do dia do expurgo, eu não quero arrumar brigas. Não vale a pena atualmente pra mim arrumar briga, já que eu ainda não fiz a base secreta do Mequetreff. Então o meu plano é andar agora pela Vila Várzea e encontrar alguém maneiro que a gente possa conseguir informações. Não sei se vocês ouviram o ditado, mas quem tem boca vai arrumar. Então vamos sair atrás de informação e de falar com as pessoas. E bom, procurando pessoas aqui pela Vila Várzea, além desses... É, ele não tá mais aqui, né? A outra pessoa que eu encontrei foi o Phantom. Ele tá ali parado perto do portal, que portal pânico, mas o portal máximo, por sinal, né? Vamos ali falar com ele. Eu ia fazer MLG, mas eu não tenho mais balde d'água, deixa quieto, então. Phantom Pipa! Lá, Jota, mano, que tava pra falar contigo, eu tava te procurando. Ô, deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso, você é a pessoa responsável pelo ferreiro? A pessoa que tem aquela bancada de netherite e tal? Ah, então, LG, eu sou responsável por isso aqui que tá atrás de mim, ó. Eu sou o dono do nether, LG. Ah, então você nada a ver com a bancada de pegar isso aqui e juntar com isso aqui, né? Nada a ver. Não, não, não. Será que tu conseguiu isso aí, só por dúvida, também? Ah, pô. Ah, o apute deu um netherite. É, em troca do... Eu consegui uma coisinha que ele precisava. Ok, 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 ok. Faz sentido, ele tem um passaporte. Passaporte? Que papo é esse? Ué, pra sempre entrar no nether, você tem que ter um passaporte, ué. É? Sim, ó, inclusive, o teu tá aqui na minha mão, ó. Esse aqui é o passaporte do LG. Você tem que comprar ele. Ah, mas tá aí, mano. Ué. Custa 10 diamantes. 10 diamantes? 10 diamantes. Ô, louco, calma aí, calma aí. Qual que é a vantagem? Você vai poder entrar no nether e sair sem ter que ser multado. E tem alguma proteção no nether lá? Tem, tem sim. Tem uma porta lá, só abre se você colocar o passaporte. Não sei se eu tenho 10 diamantes, pra ser sincero. Ah, então, pera aí, pera aí. Vamos fazer um negócio aqui, LG. Meus passaportes estão tendo um probleminha. Alguns deles estão ficando bugados. Porque eu tô usando esses livros, pra poder fazer os passaportes. Uhum, uhum, uhum. E como eu posso ajudar nisso? Eu queria trocar os livros por papel, mas aí eu precisaria renomear os papéis. E o Amazing me contou que você é o cara das bigornas, mano. Mano, o Amazing tá falando de mim pra todo mundo. Eu já comecei a não correr perigo por causa disso. Mas tá, então, basicamente, eu deixo você usar uma bigorna e você me dá o passe livre do nether? Não, 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 não é exatamente assim, né? Uma bigorna não custa 10 diamantes até onde eu sei. Então, o uso da bigorna, cada uso, eu cobro um diamante. E, levando em conta que aqui tem 10 pessoas, teoricamente, no mínimo, 9 você ia precisar. Nossa, então isso dá exatamente a quantidade que eu venderia um passaporte. E aí, temos um trato? Tá, temos um trato, LG. Eu vou te dar um passaporte. Esse aqui já tá funcionando por enquanto. Mas depois eu venho substituir ele por outro, tá? Tá, você quer renomear agora ou quer fazer depois? Não, mas mais tarde eu te encontro pra fazer isso. Que agora eu tô meio com pressa, sabe? Tá, beleza. Aliás, por que você tá roubando o telhado dos outros? Ah, isso aí eu levo o telhado de quem entrou no nether sem permissão. Ah. Por quê? Desse ar? Esse ar foi suspeito, hein, LG? Eu entrei, eu entrei. Ah, LG, você entrou. Então, ó, calma, calma, calma. Primeiro, eu não sabia que você era o cara do nether. Segundo, eu entrei num portal que já existia. Eu não queria um portal, era um portal que já tava existente. O portal da frente da minha casa? Aquele da água? Sim. Não, eu saí por ele, eu não entrei por ele. Tem um portal clandestino no servidor? Não, de um cliente seu, o portal da casa do Delete. Mas o Delete não comprou uma licença de abrir o portal. Ah, acho que eu fofoquei em alguma coisa que não devia, então. O Delete tá com um portal ilegal na casa dele, é isso mesmo que eu entendi? Não sei se você entendeu certo ou errado. Digamos que, assim, se você prometer não roubar meu telhado, eu posso confirmar o que você quer. Não, não, LG. Entrou no nether sem permissão, o telhado vai de base, mano. Eu tenho um passaporte. Mas você tem, depois você entrou, pelo que eu tô entendendo aqui. Mano, eu tô tentando aqui, ó, chegar no meio termo amigável com você, aqui, ó. Tô contando as coisas, abrindo o jogo, falando quem fez o portal. Tô aqui, não, tá na broderário, mano. Tô sendo amigo aqui, vamos chegar no meio termo que não rola isso aí. Tá, tá, vou fazer o seguinte. Três diamantes eu não levo o teu telhado. Pode ser fiado, eu realmente não tenho. Pera aí, eu realmente não tenho. Tô achando o seu capacete muito bonitinho, mano. Tá ilustroso, brilhante. Você pode achar ele bonito pra sempre. Ó, aqui tá assim, eu deixo você encantar sua armadura. Tá, isso é uma boa ideia. Tá, você quer encantar essa bota de ferro aí, então, é isso? É, pode ser. Você tem lápis lazuli? Não. Tá, então vai o seguinte, ó. Então, tão muito boa com esse bagulho do telhado, né? Tranquilo? Tranquilo. Tá, então quando você for lá e renomear os itens, leva lápis lazuli que você pode encantar sua bota em uma picareta, pode ser? Tá, tá, pode ser, pode ser. Esse acordo tá vantajoso. Até porque você entregou que tem um portal clandestino aqui. Tá, mas foi sem querer, foi sem querer. Não, não, eu vou cobrar lá, vou cobrar lá. Eu posso, eu posso entrar quantas vezes eu quiser, né, agora? Sim, sim. Tá, aparentemente temos esse livro aqui. Nether Passaporte, nome, ele é GDJ, permissão para construção, não. É necessário portar esse documento dentro do Nether para eventuais consultas, caso contrário. Nossa, meu Deus do céu, tá, vamos lá. Tá, caraca! Ok, valeu o dinheiro. Mano, isso dá 10 mil a zero no último Nether Hub que eu fiz, porque, né? Eu fiz um make-it-true. Ensina o passaporte para liberar a entrada. Regine seu passaporte aqui. Legal. Ah, legal, não quero nada com o Nether, não, não vou embora. Sim, eu só vim aqui para olhar mesmo. É curioso, é assim, né, fofoqueiro? E bom, agora eu acredito que a gente já pode começar a arrumar as coisas para fazer um esconderijo para o make-it-true. O nosso gatinho lindo, que eu gosto tanto, ele precisa estar em segurança no dia do Spurgeon, né? Não, make-it-true? É. Eu acredito que aqui no andar de cima não tenha nada que eu precise levar. Então a gente já pode ir começando a ir para lá. E foi nesse momento que eu percebi que tinha alguém me espionando. e eu vi essa pessoa. Mano, peraí, quem que é aquele ali? O Foca tá me olhando? Olha o Foca ali, ele tá vindo para cá. Mano, o que é ele que é aqui comigo? Será que ele pode estar querendo arrumar o meu gato, o make-it-true? Opa! Opa! E aí, Foca, tranquilo? Como você tá? Boa tarde? Tranquilo, boa tarde, meu querido. Vi que tu tava me olhando dali, eu te olhei e o nosso olhar se encontrou. Você tava me olhando, eu não tava te olhando. Então, mano, eu tava vendo se tu tava em casa porque eu preciso dos seus serviços novamente. Preciso encantar os meus itens. Finalmente arrumei uma farm de XP, mano. Ô, louco! Você fez uma farm de XP? Não, eu aluguei a farm de XP do Apu, na verdade. Hum, tá, mas e por que você precisa encantar o machado pra isso? É, na verdade, preciso encantar meu machado, minha espada e algumas outras coisas. Que tu lembra que tu prometeu que eu podia encantar quatro itens e mais duas armaduras? Eu prometi isso? Eu prometei, eu não esqueci não, vim cobrar. Tá, tá, você vai encantar agora ou depois? Agora, na verdade. Eu queria ver contigo onde é que tu guarda o coisa pra me poder encantar, tá ligado? Vim aqui encantar e aí... Então, eu escondo coisa. Então, você vai encantar agora e depois você não vai conseguir encantar de novo. Ok, então já tenho que vir com tudo preparado, os itens. É, se você não tá pronto ainda... É, eu trouxe só alguns, mas dá pra me encantar esses daqui, ó. Já tenho três, que é espada, machado e a pá e eu vou buscar o resto. Tá, tá. Em que ano dá esses daí, por enquanto? Tá bom, peraí. Tá bom, ele parece que tá encantando as coisas dele, mas ele tá agindo muito suspeito. Ele, sabe, ele parece que tava devendo algo. Eu vou ficar de olho nele, eu vou dar uma olhada por onde ele vai quando ele for embora. Eu vou seguir ele um pouquinho. Afinal, o dia do expurgo é amanhã. Então, eu não posso confiar em ninguém nesse exato momento. Ô, LG, terminei aqui de encantar esses primeiros itens. Consegui até aqui uns itens legais. E agora eu só vou buscar mesmo a picareta que falta, que eu quero pegar a fortuna, mano. Tá, e essa armadura você não vai encantar? Ah, eu vou encantar ela no nível baixo mesmo, só pra ter um pouco de defesa, tá ligado? Não, beleza, sem problemas. Beleza, mano, todas as armaduras feitas e agora tá show, mano. Tá, vai pro Kiliplanda fazendo favor. Ah, ok, 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 beleza. Pronto, tá, como eu não tenho mais escada pra gente sair por enquanto, vamos sair por aqui, ó. Beleza. Tá, então eu volto em dois minutinhos, mano. Vou só pegar um pouquinho mais de XP pra poder encantar a ferramenta de diamante, beleza? Não, beleza, vai no seu humo lá, pega as coisas e me chama, tá bom? Show. Tá, o Foka tá indo, agora a gente só precisa seguir ele. A parte boa é que aqui perto das árvores é mais difícil dele ver a gente. Ele tá ali. Tá, beleza. Acho que ele pulou na água. Já que ele pulou na água, eu vou aproveitar e vou matar esse Enderman. Ah, não! Eu queria derrotar o Enderman porque eu achei que podia dropar uma pérola lá no fim pra poder teleportar até o Foka depois. Ou pra fugir. Mas tudo bem, ele tá subindo ali e aqui ele não consegue ver a gente. Tá, aparentemente ele tá na casa dele aqui, normal, pegando os itens dele. Se ele tá olhando pro baú, ele tá olhando pra cá. É isso? Espera, deixa eu passar pra cá. Ele deixou a porta aberta. Deixa eu ficar aqui no F5 pra poder ver. Calma, eu acho que ele me viu. Não, não, ele não me viu, ele não me viu. Tá, tudo bem, ele não me viu. Não, ele tá vindo pra cá! Por que ele tá vindo pra esse lado? Meu Deus, eu queria dar a volta na casa. Eu não entendo. É, ele tá vindo pra algum local. Eu acho que ele tem na plataforma de XP, é isso? Tá, é, tá. Ele tem na plataforma de XP. Enquanto vocês vão pra casa, porque a gente não corre perigo, então. Tá, aparentemente aqui ele não fez nada de suspeito. Vamos dar uma olhada nos baús dele, só por garantia. Careta, um biscoito, diamante, um olho do fim, três TNT. Por que ele tem três dinamites? Tá, acho que por enquanto a gente pode ir embora. Na real, eu tava pensando aqui no seguinte. Já que eu vou ficar escondendo o Make a Treff nesse momento de perigo, e eu vou ter que trabalhar em uma base secreta e tudo mais, eu acho que o ideal seria eu esconder ele agora, porque depois eu não sei o que pode acontecer, onde ele pode estar e tudo mais. Então, o melhor é esconder ele agora. Make a Treff, você pode vir aqui, por favor? Make a Treff, senta. Boa, vai aí, bonitão. Make a Treff, o que é aí? Desce todo o seu integral, Make a Treff. Vamos só, mais um pouquinho, Make a Treff. Bom, deixa eu tentar aqui pra ninguém ver. Vem, vem, vem aqui, Make a Treff. Make a Treff, vem pra cá. Não! O cara tá subindo uma escada. Make a Treff, aqui, vem. Tá, deixa ele aqui. Se ele não quer vir pra cá, eu posso levar ele até lá. Boa, tá indo. Mais pra cá agora, Make a Treff. Boa. Agora eu arrumo tudo, daqui a pouquinho eu venho buscar ele de volta. Vamos deixar assim, ó, bem tampadinho. Pera aí, não, eu tenho uma grama que dropou de um Enderman. Eu coloco ela aqui, ó. Mais disfarçado ainda. Agora eu saio por aqui, que logo, logo o Foca vai estar aqui. E pronto. Assim eu posso trabalhar em paz na segurança do nosso gato. Agora vamos se fazer de tonto até o Foca aparecer aqui de novo. Vamos ficar aqui olhando, esperando ele. Olha ele vindo, olha ele vindo ali, ó. Alô, Alê. Opa, pode entrar, pode entrar. Pode entrar já, tô de casa. Você trouxe essas coisas pra encantar já? Já, já trouxe tudinho agora, já tô com o imaginível e agora é só encantar. Então, então, brota aí, bora fazer esse negócio aí, calma aí. Beleza. Como que era mesmo? Era aqui, né? Eu acho que era aqui, né? Bem na frente. É que a grama cresceu, até esqueci, sabe? Bom, entra aí. Show. Na real, só pra segurança. O que que é isso? Eu não vou fazer nada, não. Tá tranquilo, ó. Pode encantar esses negócios aí, vai. Perfeito. Deixa eu encantar aqui. Ó, ele já deve te perguntar, mano. Cadê o Mecatrafe? Nunca mais vi ele, véi. Ô, louco. Ele tava em casa agora aqui, ó. Eu coloquei ele no andar de cima porque ele tava meando estranho. Eu fiquei preocupado e eu coloquei ele lá no andar de cima, sabe? Não, tô ligado, tô ligado. Cuidado, véi. Não tenho nenhum médico por aqui, por essa ilha, não. Qualquer coisa. Cara, eu acho que não existe médico de Minecraft, não. Eu vou pescar uns peixinhos pra ele. Mas ele tá de boa, sabe? Não, de boa. Eu tava preocupado com ele, véi. Eu queria ver ele, mas como tu disse que ele tá meio... Meio... Sei lá, meando estranho. Não, não, deixa ele quietinho. Quando ele estiver melhor, você vê ele. Pode ser? Ah, pode ser, mano. Depois eu venho dar uma visita pra ele. Eu acho que depois de amanhã ele tá bem. O quê? O que você conseguiu aí? Você tá doido, mano. Só foi falar do Mecatrafe. Eu acho que ele me deu sorte. Se liga aí, véi. Virtua 3, no mobilidade 3, 64. Ô, louco. Nossa, mano. Essa tá boa demais. Topzera. Não, mas agora... Ô, abre aqui pra me sair. Obrigado, obrigado, obrigado. Aí. E agora sai por onde? Pela parede, né? É, pelo aparelho é mais fácil, porque eu não tenho mais escada pra lá. Então, ó... Ah, beleza. A partir de agora, que você for encantar, a partir de hoje, você tem que pagar, tá bom? O nosso trato já foi enganado suas coisas, fechado? Tranquilo, tranquilo. É, e quando o Mecatrafe melhorar, tu me avisa, mano. Quero visitar ele. Ô, Foca, só pra saber, aproveitando. É, não é você o cara que cuida da bancada de Naderita, né? Da bancada... Não, não, não sou eu, não, véi. Não tem, né? Ou não? Cara, eu não sei quem é que cuida da bancada de Naderita. O Ferreiro, não é? É, não, mas se não é tudo tranquilo, então, deixa quieto, então. Até depois, cara. Até mais, até mais. Tá bom, se passou um tempo, eu tive um pouco doido de cabeça e fui jantar. Agora, eu tenho algumas coisas pra resolver. Primeiro de tudo, como vocês estão vendo aí, eu escondi o Mecatrafe debaixo da terra, no local que ninguém me seguiu ou viu, e eu tenho certeza disso. Agora, o meu próximo plano é ver se o Foca tá de olho em mim ou não. Porque, como vocês viram, o Foca tava agindo muito estranho, e eu acho que ele tava me seguindo. Como o Dia do Spurgo tá cada vez mais perto, eu preciso urgentemente me esconder, ou esconder o meu gato, pelo menos, pra eu poder viver em paz. Porque, senão, se alguém roubar o Mecatrafe, eu tô ferrado. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada em todo o local que é possível pra ver se o Foca tá por aqui ou não. Ou se outra pessoa tá também, né? Nunca se sabe, né? O que é ali? A morvelha. Porque, daí, depois disso, eu posso ir pro local que eu reservei pra esse nosso esconderijo. Peraí. Gente, gente, eu entrei no F5. Olha ali, bem ali em cima do meu ombro. Olha o Foca ali. É o Foca mesmo? Ele tá me espionando. Tá, é, tá. Era o que imaginava, o Foca tá me espionando. Se o Foca tá me olhando há tanto tempo, eu preciso espistar ele pra eu poder ir pra minha nova base secreta. Porque, senão, ele vai me achar. E, se ele achar, vai ser um problema. Deixa eu só ver se ele ainda tá ali, ó. Ele tá com uma luneta na mão. Cadê ele? Se ele usar uma luneta, eu vou conseguir ver ele. O único problema é que eu não sei onde o Foca tá agora. Eu vou olhar pra cada jeito que eu tô olhando pra casa do Apu. E, assim, eu posso olhar ele pelo F5 aqui. Gente, olha isso aqui. Olha, do meu lado aqui, ó. Vocês tão vendo? Ali tem uma partícula. O Foca tá me seguindo invisível. Não vale a pena eu tentar atacar o Foca agora. Não é uma ideia inteligente. O ideal a fazer é eu ainda continuar o meu plano de despistar ele. Eu tenho uma ideia. Vou entrar na casa do Foca e sair. Assim, ele vai achar que eu roubei algum dos baús dele. E eu vou ter um tempo. Mano, olha o Enderman ali, mano. Deixa eu... Ó, vou fingir que eu tô olhando pra ver se não tem ninguém aqui. Eu tentei abrir o mapa pra ver se mostrava alguma coisa, mas não mostra. Eu definitivamente não tenho nenhuma escolha fora achar o Foca na raça. Tá aí. Deixa eu vir pra cá. Eu entrei na casa dele. Aqui embaixo é uma casa. Agora eu vou sair por aqui e eu vou dar a volta até lá. Um detalhe muito importante é que se ele estiver correndo perto de mim, vai soltar... Olha o meu pé. Vai soltar umas coisas assim do chão. Ó, 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 ó. Ó, bem ali, ó. Saiu uma partícula. Vou pegar uma espada. Ouviram? Eu acho que ele tá ali. Será que eu ataco? Ele tá correndo. Ele não foi pra cá, cadê? Ele correu. Eu não sei aonde ele tá. Tá, calma, calma. Foco, vou despistar ele. Foco no plano principal. Se eu ficar perdendo tempo com ele, assim que ele ser o dia do desburgo, eu vou tá ferrado. Porque ele pode roubar meu gato ou fazer um exército pra me matar. Se eu despistar ele agora, enquanto ainda há tempo, eu tô na vantagem. Acho que o plano mais inteligente agora é eu pular aqui. Eu vou atrair ele pra cá. Que azar! Eu tava esperando ouvir o barulho dele caindo na água. Com isso, eu ia atacar ele e ia conseguir matar ele de cara. Ele não ia conseguir correr. Mas acho que ele não foi tão bobo assim. Pra minha sorte, o meu capacete tem respiração 3. Então eu posso nadar bem mais que ele embaixo da água. E assim ele pode me perder de vista. Eu tenho mais um último plano pra enganar ele. Eu preciso voltar pra cá, mas antes eu tenho que despistar ele. Então vou dar uma mini volta na floresta. E daí eu vou entrar na passagem secreta. Eu vou entrar aqui, olha. Bem aqui, ó. Na caverna de casa. E você ir do outro lado. Assim eu acho que ele não vai conseguir seguir a gente. Vou dar pra tudo aqui, ver se eu me engano uma partícula. É, ninguém tá aqui. Agora a gente vai pular nossa passagem secreta. Olha só essa caverna genial que eu achei aqui. É impossível achar a gente aqui. Mano, essa caverna é extremamente extensa. E ela acaba bem aqui. Não, ela acaba aqui. Tá, agora aqui eu vou trabalhar no local dos esconderios de secreta do meu gato. Vamos abrir essa área aqui. Boa, agora é só acabar essa caverna. Brincadeira, não vai dar não. Tendo que vim pegar diamante, gente. Por causa que minha pata tá trincando aqui, ó. Agora sim, né. Vamos fazer esse negócio aqui, parte 2. Bom, a área tá acabada já. Até lotou meu inventário. Eu posso começar a fazer o gatinho agora, eu acho. É, eu acho que ele vai ficar bem aqui. Mais ou menos assim. E tá lá. Fizemos a cara do Meketreff. Bem bonitinha, por sinal. Agora eu preciso de um método pra gente chegar até ele, né. Ou entrar aqui. Coloquei essas lavas aqui, mas na real não foi tão inteligente assim, né. Mas tudo bem. Foi pra pensar em detalhes. Eu acho que a ideia mais inteligente é fazer a entrada ser aqui. Querendo ou não, aqui sempre vai estar assim com esse chão de diurito disfarçado. A única coisa que eu faço é quebrar dois aqui. Andar pra frente e subir. Aí aqui eu posso fazer a casa do Meketreff. É, me parece uma boa. Por enquanto, vamos deixar o nosso gatinho aqui durante o dia do expurgo. Atualmente, na real, o único problema é como eu vou trazer ele aqui. Na real, eu tenho uma ideia. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui antes. Mano, e agora eu tenho certeza que é impossível achar a base secreta do meu gato. Olha esse caminho que tem que fazer. Que, mano, ninguém ia tentar e ninguém tem inspiração suficiente pra isso. A melhor parte de todas é que não tem ninguém online no servidor. Então, significa que nenhuma pessoa vai poder me explanar agora. Então, eu posso trabalhar à vontade. Meketreff? Aqui, Meketreff? Boa. Tá. A parte boa é que o Meketreff, ele tem a capacidade de se teleportar até mim. Como qualquer pet do Minecraft, né? A única coisa que eu tenho que fazer é deixar ele bem próximo de mim. Como ele já tá agora. E ir pra lá. Acredito que ele vai conseguir teleportar até mim. Por causa que, por mais que eu esteja longe, eu vou estar numa chink bem próxima. Então, ele ainda vai estar carregado. O único problema é que, como vocês podem ver, o caminho até aqui é enorme. Olha isso. E tá lá. Foi. Boa, Meketreff. Agora você vem pra cá. Meketreff, por enquanto, eu preciso que você fique sentado aqui. Eu já vou te trazer algumas coisas, como comida, uma cama, brinquedos, água, tudo o que você precisa. Mas, por agora, eu só preciso que você fique um pouquinho aqui, escondido, enquanto eu me preparo pro dia do expurgo. Então, eu já volto. Na real, toma uma maçã e uma cama pra você dormir. Pega a maçã aí. Até daqui a pouco, Meketreff. Agora, falta menos de uma hora pra começar o dia do expurgo. Então, vamos se preparar.